regra número um aqui do universal usar máscara vamos ver vamos expor todo mundo começando aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete mais ou menos um oito uns todo mundo aqui no vlog é assim mano vamos agora 10 porque eu tirei a máscara tudo bem aí ó e aí como você tá tudo bom dá um oi pro blog dá um oi pro blog tira o boné para render conteúdo a não eu não tinha visto esse topete não calma deixa eu dar um 360 olha olha esse detalhe olha esse detalhe já viu a série vikings não meu irmão já ragnar não que eu pergunto pra ele o cabelo tá igualzinho quem sabe da série fala mas sabe por que o de volta aqui do lado da maquininha para receber oferta quer prosperar na sua vida quer pagar todas as suas dívidas e poder guardar dívidas e aí Discurso, 3, 2, 1, vai. Manda o discurso. Vou chorar, não. Eu chorei. Quem vai chorar é que eu mando. É, a Brenda tá aqui, ó. Mais um parabéns. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp com poucos amigos meus. É um grupo que a gente fica zoando e tal. E aí, do nada, adicionaram um outro amigo nosso. Adicionaram o Pedro. Aí eu falei, caraca, tá com moral. Já lançaram. Votação pra tirar o Pedro. Digita 1, quem quer que tire. Todo mundo digitou 1, 1, 1. Ó, votação pra ficar ou pra banir. 2, 2. Valeu, Pedro. Foi um prazer. Coitado, véi. Falou, falou, falou. Aí os caras foram lá, adicionaram quem não era pra adicionar. E criaram outro grupo. É incrível como você vai pro meu quarto e deixa tudo jogado lá, véi. Um te preocupado comium. Talvez não備as nenhum conceito de forma agente doce. فسas custanários, então eu saia como me parecer um alcohólico, pois eu sei o que eu me conheço. Eu não sou um alcohólico. 3, 2, 1. foi câmera lenta velho, parece que nunca chegava a hora de eu bater na água o cara foi na raiva foi umas 3 velho girando, girando, girando no passinho do meu mano, quero ver o baile daí saiu o Felipe do bagulho, hein Felipe? saiu o banco, tá ligado? 3, 3, é, porque você não vai passar disso tô louco, tô louco, cara larga jogador, cara caiu, caiu, caiu pega aí, pega aí mano, tá boiando ainda garrafas, garrafas vai cair toalha, tira toalha garrafa garrafa, garrafa bobô bobô, ex o louco mano, tem uma mensagem aqui, velho ó, você pegou? você não sabe ler a mensagem? tira o Pedro do grupo acabei de ter uma ideia eu fiz uma tatuagem é fake, né? o meu irmão acabou de passar aqui ele deve estar chegando em 3 segundos e eu acabei de pensar pegar a câmera e ver a reação dele então eu vou ficar aqui sentado esperando ele chegar eu não sei gravar vlog então e quando você fez isso, mano? agora você foi lá fazer seu bagulho eu fiz caraca, ficou muito brabo, mano brabo, né? ficou muito ruim, velho você gostou, mano? gostei, ficou maneiro, mano ficou maneiro, na moral só pra você ficar forte agora pra ficar bonita a tatuagem a gente tem que fazer uma junto, mano e vocês fazendo essa tatuagem? fazer uma junto? é, desse tamanho desse tamanho, ó uma pequena eu faço grande assim, eu não tenho moral, mano fechou fechou então fechou então o que é fake? moustache? não, isso é tatuagem oh, sim tem um bicho aí dentro? tem um bicho, mano tem um sapo aí é sapo isso? é sapo é um demônio, satanás é o witch eu vou abrir aqui, ó é pra ele é pra ele é praia é praia aaaah 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 se você conversar, Brander aaaah 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 se fazer a mesma família é a mesma coisa bora, bora, bora aaaah 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 vai 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 quebra lei quebra lei quebra lei quebra lei meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus essa menina é muito louca que é isso mano olha agora tá vindo policial agora e agora o que você vai falar o que você vai falar é sério tá vindo mesmo mas tá vindo atrás de mim é sério lá em cima é sério e fala agora um beijo tchau para você